e aí meus amigos mais um vídeo aqui pessoal vídeo aqui eu já botei vídeos com essa cabrinha aleijada que ela tinha emprenhado aí teve uns comentários aí meio negrindo gente que era desumano criar uma cabra defeito mas desumano eu quero pegar e matar uma criatura dessa aí o que aconteceu ela emprenhou e foi a primeira que pariu do rebanho pessoal a primeira que pariu a nasceu o primeiro cabrito um cabrito macho filho dela ela é mestiço de pardo e de um reprodutor pardo também isso aí é um cabrito preto vou mostrar o primeiro cabrito da da aparição agora olha ele filho da aleijadinha danada aí nasceu inteiro não tem aleijo nele não bonzinho todo eu vou trazer ela para cá o ruim de criar é que a gente tá dando ração direto tem da farelo xerém mas o importante ela tá produzindo isso que é uma judiação isso né cria defeito mas não é para ela não é ela nunca teve boa a ranheira se ela fosse boa e aleijada era de ação ela costuma dia da boa mas não nasceu assim ela nasceu assim então não tem problema na minha humilde opinião né as pessoas aí disseram não descarta descarta aí foi meu pai deu a minha irmã para criar a enfeitada ela criou-se minha irmã queria matar depois desistiu queria vender desistiu que não tem preço é de graça quase aí ela deixei até reproduzindo se ela tem parido uma cabrita quando fosse o ano que vem a cabrita já paria né quando pariu uma cabrita ela pode vender e comprar uma fêmea e a cabra produzir produzir o ano que vem se ela parir mais uma fêmea parir duas ela vai fazer um rebanho dessa cabra aleijada se não se ela não desfazer dela eu dei minha opinião aqui ó de cada um é pode ser diferente eu respeito entendo que respeite a mim eu peço também é o que eu acho que não pode criar criação aleijada que é judiação judiação cara eu acredito seja que ela vender para matar uma fêmea eu mesmo aqui na minha criação só se eu tiver muito apertado para me pegar e render uma bichinha fêmea olha pessoal lá vai mamar olha por mais aleijada que seja eu nascer eu viver que deus permitiu que ela se criasse aqui no nossa criação olha mamando olha que bela imagem pessoal olha isso é o que é mais importante aqui ela parei o cabrito em paz e criar e foi a primeira pessoa a primeira que pariu o rebanho tem vários aqui para parir mas essa foi a primeira tem essas outras ali ó inclusive a mãe dela a mãe dela é essa pretona grande lá tem a primeira e a segunda pretona vou chamar no som aqui essa tá de frente a irmã dela nasceu do pato duplo a irmã dela nasceu boa já pariu também já tá aprendendo novamente o cabritinho esperto pessoal esperto esperto mesmo ele é o filho da aleijadinha só temos no mate essa aleijadinha uma vez que a gente não pega braba perdida ela ela vive uma vida normal no tempo que ela se criou os cachorros pegaram muitas ali no serrote eles mandaram a serra ali e não conseguiram pegar ela não pegaram as outras e ela não escapou eu vou pegar essa outra criação vou botar lá na manga pessoal peço a você que se inscreva no canal ativa as notificações deixe seu like comente compartilhe e diga aí o que acharam da aleijadinha parir se vocês acham desumano como algumas pessoas acham a opinião é de vocês aí a gente não pode eu posso não concordar mas também eu aceito aceito opiniões controvérsias mas também espero que aceitem a minha e respeitem e aí